O que é o Benfica que jogou há três dias atrás? Com relação com aquilo que é o Benfica do princípio da temporada, é uma estrutura que se conhece, este é sem dúvida o melhor Benfica dos últimos 10 ou mesmo 20 anos, ao maior investimento da presente temporada corresponde ao melhor lote de jogadores sem dúvida concentrados numa única equipa do nosso campeonato desta época e a esse melhor investimento, a esse melhor lote de jogadores corresponde à melhor equipa, o que está traduzido na tabela classificativa com uma liderança. E por isso também não tenho problemas em admitir que na sequência desses fatores, também este lote de jogadores e esta melhor equipa apresenta o melhor futebol da temporada que estamos a viver. E por isso, como lhe disse, não há nada de novo no último jogo por relação com os jogos anteriores, simplesmente o Benfica não encontrou pela frente nem a Naval, nem o Olhanense, nem o Nacional. Encontrou uma equipa que tem um investimento semelhante, o Marcelo e por isso teve dificuldades naturais em superiorizar-se como se superioriza normalmente perante as equipas que acabei de citar ou outras como o Leixões, como o Passos Ferreira, enfim, em que estão numa luta completamente desigual. Vai ser com ambição, usando as nossas ferramentas. Nós tivemos já dois jogos na presente temporada com o Benfica, dois jogos que ficaram marcados por evidentes falhas das equipes de arbitragem. No primeiro jogo, como sabeis, para além daqueles dois penaltis, um deles completamente falso e outro muito duvidoso, mais um golo na sequência de uma falta sobre o Ruben, grosseira sobre o Ruben Miquel, duas expulsões, acaba por dar um score dilatadíssimo e profundamente injusto e mentiroso. No segundo jogo, no segundo jogo em que o Nacional perdeu no Estado da Luz para a Taça da Liga, para além de um golo mal anulado ao Rodrigo, para além de pontapés do Luizão no Salino, a que o Arte fez vista grossa, acabámos por fazer um resultado negativo, mas tangencial. Poderia bem ter sido um outro, se os fatores que citei não tivessem sido como foram. E por isso, se não houve, e eu esta semana não estive particularmente atento às questões da imprensa, mas ainda relativamente ao primeiro jogo. Julgo que o Sr. Paragal e os outros escribas que falam em nome do Benfica não desenterraram nenhum apito, que de alguma maneira condicionou fortemente o árbitro do jogo do campeonato. Por isso, se não houve esse tipo de intervenção, julgo que o árbitro que aqui virá, o Sr. Paulo Batista, é um árbitro com grande maturidade, que com certeza fará um trabalho, que espero, num dia feliz, correto. E se assim for, jogando no nosso terreno, com os nossos argumentos, com certeza que, e com respeito por tudo aquilo que inicialmente disse relativamente ao tal enorme investimento, à tal grande qualidade do lote dos jogadores e à tal boa equipa que o Benfica tem, e à tal liderança e melhor futebol que apresente, dizia eu que com o nosso público, no nosso campo, com as nossas ferramentas, com os nossos argumentos, com certeza que deixaremos o resultado em aberto, e tiveremos, no fim, se não houver anormalidades, quem é que sai vencedor? Se não há uma situação, por exemplo, um pouco do estado de maneira, que seja cheio, o ambiente mais favorável, o Benfica, que vai a ter que ter muito tempo de chegar, será também um fator, um grande importado, será aquele que o político já tem? É assim, amigo. O Benfica, como sabem, é um clube de âmbito nacional, tem adeptos e associados até em todas as regiões do país, e por isso quando joga, joga sempre num ambiente relativamente confortável. Agora, com certeza que não será tão confortável jogar no estado da madeira como é jogar no estado da luz. nomeadamente aqui não há túnel, por isso há algumas escadas, não haverá, com certeza, dedo na cara do Robert Miquel, até porque ele não está cá, não haverá palmadas nos braços do Kleber e coisas afins. Com certeza que a linguagem gestual também será mais reduzida no jogo de amanhã, e por isso as coisas, de alguma forma, estarão menos desniveladas, menos desniveladas. Não estarão niveladas em termos daquilo que é o conforto de se jogar no nosso terreno ou no terreno deste grande clube, mas estarão menos desniveladas, como eu vos disse. Acho que, muito obrigado, eu já agradeci a todas as pessoas que de alguma maneira, e não excluí ninguém, que de alguma maneira interessaram nesses votos de regresso e de melhoria e de ultrapassagem dessa situação de doença que vivi, e por isso todas as pessoas estão incluídas nesse meu muito obrigado. A Jorge Jesus também, ao Jorge Jesus também, muito obrigado por essa manifestação pública, desse desejo, nada de mais. Já foi debatida no final, num processo que me instauraram, que depois foi arquivado, relativamente à minha reação perante essa manifestação menos simpática, ou menos fair play do técnico benfiquista. Seria ótimo. Nós, na presente temporada para a Liga, só perdemos quem casa com o futebol cupor, também em circunstâncias muito discutidas, e por isso vamos tentar manter esse bom registro que temos no desempenho dentro de nossas portas. Pode ser, então, que nesse jogo o Benfica não é favorito? O Benfica é favorito e eu não vou de novo estar a dizer-vos os porquês, porque já os disse duas vezes. Agora, não há equipas imbatíveis, e por isso mal estaria eu se estivesse aqui a falar-vos sem a ambição de ganhar o jogo. E por isso o favoritismo pode ser atribuído. A percentagem desse favoritismo pode cair em maior grau para um lado ou para o outro, mas o futebol, felizmente, dá-nos muitos momentos em que essas porcentagens são contrariadas no taberno. O Benfica, o senhor parte, que me dizia que o senhor vai dizer, antes que eu decidiste, pensa que isso pode ser um papel importante para o nacional, ou pensar-se para o partido? Não, como disse muito bem o técnico Jorge Jesus, já em outras ocasiões, está cientificamente provado, segundo palavras dele, que 72 horas são mais do que suficientes para fazer a recuperação dos jogadores. E por isso, de alguma maneira, com base nessa argumentação, eventualmente ele irá aqui apresentar o mesmo 11, ou o mesmo 11 retocado, uma outra pedra. Acredito que o entram possa jogar, acredito até que o Carlos Matins possa jogar de início, no que diz respeito aos restantes 8 ou 9 jogadores, jogo que se repetirá o 11, ou aqueles que, de alguma maneira, participaram na quinta-feira última no jogo com o Marseille. Há que preparar a convenção do Futebol? Como diz? Há que preparar a convenção do Futebol? Não, pronto, é, senhor João. Eu já vos dei um bocado de colo relativamente àquilo que vocês gostam, que é falar em fatores a extra-futebol, nomeadamente, nestas situações que vêm do passado e que, de alguma maneira, ressaltam para o presente. Podia até ter limitado de ter mandado aqui um dos meus auxiliares, não o fiz por uma questão de delicadeza para convosco, respeito para com o Nacional e respeito para com o Suporte de Lisboa e Benfica. É por isso que cá estou, na primeira volta não vim cá, e aquilo que tive em termos de resposta à minha atitude foi aquilo que se viu depois perante o jogo, mas não vou também continuar a alimentar esta vossa novela, porque não é a minha função, não é? Eu sou técnico de futebol, estou aqui nessa condição, mas estou aqui na condição de estar a criar uma argumentação para qualquer novela desportiva, porque não é isso que é prioritário. O professor vai contar certamente com o fator aleatório que é a motivação dos seus jogadores de ataque que vai melhorar, a motivação de jogadores de controle com o Benfica para ter uma ano e a ser também para a oportunidade. É, sempre, como diz a canção, não é? É sempre especial vencer o vencedor. Aí adivinha-se, de facto, que o Benfica vai ser o vencedor desta campanha e, por isso, há sempre uma motivação extra de tentar ultrapassar, ainda que pontualmente, esse líder que é indiscutível neste momento em termos classificativos. Muito obrigado. Obrigado.